Pra que ficar mentindo? É a nossa realidade. Não é mentir, você não precisa falar da nossa vida pra ninguém. Como é que você oferece dinheiro? Mas precisa mentir? Me escuta, me escuta. Eles vão pra mentir. Me escuta. Filha, guarda o celular. Oi, tudo bem? Tô bem, Muzica. Ai, que bom que vocês vinheram. Eu amei o convite. Oi, tudo bom? Tudo bem? Vamos entrar, gente, ficar bom lá. Vocês querem ligar a televisão, meninos? Não, 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 não. Tá bom, Muzica. Se chega aí, tá bom. Para, Muzica. Para, compara. Para, compara. Eu tô bem, cara, graças a Deus, eu não sei. Ah, tô bem. Chegaram na hora boa, hein? Vamos lá, Tchau. Tô com fome hoje. Oh, chegaram na hora certa. Nossa, vocês vingam. E aí, Sargento John? É. Não quer menos a correria da vida? Tá fácil não, hein? O Pai do Céu. As bandidades aí, tu não tá... Mano aí, ó. Fazendo muita blitz aí também, pegando uns carros atrasados aí. Deus é livre. Ai, gente, eu não sei como que a Jéssica consegue. Porque, ai, graças a Deus, o Marco não tem esse problema. Eu acho que eu não ia conseguir, amor. Eu vou ser trabalhando esse jeito de noite, no perigo na rua. É difícil mesmo, meu coração fica na mão todas as noites. É fácil não, né, Luque? Eu digo, eu passo a noite toda fora. Mas tem que trabalhar, né? É. A verdade, você reclama ainda que eu trabalho pra três horas, né? Tem que parar de reclamar mesmo, né? Graças a Deus, você tem um emprego muito bom, né? Graças a Deus, né? Que dá pra fazer com a nossa família. Mas eu tô pensando certinho que só eu trabalhando, né? Não tá trabalhando ainda. É. Meu Deus. Eu tô meio difícil de conseguir. Bom, eu ponho bastante comida aí. Depois eu tiro um pouquinho. Eu não tô muito bem hoje. É. Por quê? Esse é uma gripe, esse tempo, né? Ah, esse tempo, esse tempo. Tá deixando todo mundo mal. É, Blink também tá... Passou uns dias meio ruim, mas agora melhorou. A gente também tá pensando em trocar de carro, cara. Tá pensando em trocar? É, mas a situação que a gente tá no momento agora... Não sei se... A gente tá vendo, analisando as possibilidades, tudo certinho. É. Né? Inclusive, já foi até né? Que vocês já ganharam hoje na avaliadinha lá? Para não voltei de carro, porque a Eve não gostou da cor. E não, então, né? Esse... Eu também tava pensando aí de trocar, só que... Não é pessoa bem, bem, com o pai. Ainda vai dar uma formada em casa, né, irmão? É, prioridade, né? Porque nós passamos, principalmente eu e as crianças passam mais tempo em casa, O cara não... Não, é verdade. Tem que analisar as prioridades, né? A gente também tava pensando na possibilidade, talvez, se dá de mudar, trocar, pegar uma casa maior, a Eve não tem que ter criança. Então... Analisando, mas também acho que ainda não é o momento. É isso aí. Eu tô com medo de perder meu serviço lá, tá tendo uns cortes, né? Tendo uns cortes aí. Minha mulher não tá trabalhando no momento aí, eu tô meio assim, cara. Meio com a corda no pescoço aí. Complicado, né? Tem bastante dinheiro nessa situação, viu? Graças a Deus, esse mal a gente não tem que ter, amor. Fala, amor, da sua promoção. Dizia, compadre, você ganhou a promoção? Que promoção é essa aí? Ô, compadre, é verdade, cara. É verdade. É, surgiu lá uma oportunidade lá, não, do meu serviço, do meu emprego, deram pra mim. É, agora a gente tá analisando, eu e a Eve aqui, o que nós vamos fazer, vai entrar uma graninha extra mais nessa promoção. Ah, e aí a gente vai poder viajar, né, amor? É, a gente tá pensando em fazer um cruzeiro. Inclusive, tava pensando em chamar vocês pra dar uma... É, vocês poderiam juntar com a gente, né? É, compadre, eu tenho que ver com a esposa mesmo. Isso, dá uma conversada com ela, baradinho. Não dá para de sentar e estudar, o bolso tá meio fraco, viu, compadre? Mas é baratinho. Porque é, é boleto, vocês pagaram a vista? Não, a gente pagou a vista, a gente pagou a vista, mas eles parcelam também, se precisar. Parcela, parcelam assim, se precisar. Não, fica baratinho, uns 10 mil reais é pra fazer. Nossa, mas 10 mil reais é muito caro. Duto, nós não temos nem cartão mais, amor. Nosso cartão, você tá com limite de estourar. Ah, que pena, que vocês não vão. A gente queria tanto que fosse um casal de amigos, né, amor? Verdade, verdade. Vai ser tão legal as pessoas. Um cartão em atenção, eu não sei isso. Mas vamos marcar, vai pra frente, né? Não, mas vamos marcar pra frente, compadre. Vai aparecer outra oportunidade. É, porque a gente não quer que também vocês se entram em dívidas por causa disso também, né? Porque se for pra sair do orçamento de vocês, né? Não só graças a Deus, né, amor? Tá sobrando e a gente tá conseguindo. Graças a Deus. Então, papai, faz uma forcinha aí, ó. Vai lá, faz um empréstimozinho. O que você tem empréstimo? Boa ideia, amor. É, empréstimozinho. Tem que ver lá na parcela aí, ó. Se você quiser, a gente já tem empréstimo. Não, se vocês... Se vocês falarem que tem empréstimo, né, amor? Então, isso tá melhor que nós, né? E aí, se der pra me pagar parcionado. Porque tem uma situação, não tá muito... É, mas... É... Não, acho que é assim, não vai dar. Não, não. Eu vou tirar um pouquinho. Mas depois a gente vê, né? Tem que ter... É, a gente pode se dar um, um carro, um carro, um carro, um carro, um carro, um carro que vocês conversam certinho. Se vocês tiverem interesse, a gente volta a conversar. Sim, 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 eu vou tirar um pouquinho. Ah, fica à vontade. É pra comer mesmo. É pra vocês. É pra vocês comerem. É pra comer mesmo. Ah, eu tô molhado, vocês estão aqui. Eu também. É pra colocar o papinhozinho. Faz tempo que a gente não se conversa, né? Olha, compadre, eu peguei o extintivo hoje. É, irmão. O extintivo de novo aí. Maravilha, hein? Olha, eu... Agora é sargento, é sargento, John? Agora é sargento. Agora eu posso assaltar um banco, mano. Tem um... É, mas é isso aí, compadre. Vamos lá. Compadre, você já comeu? Já, já tô. Então, cadê o teu prato que eu não tô vendo pra você comer? Não, a esposa vai tirar um pouquinho de comida pra ela. Ela não queria agora, coitadinha. Não, vamos comer. Vamos comer, comer. Não, amor, eu tô gostando do outro jeito. Eu já comi o suficiente. Aí a gente... Eu e o Maicon estávamos voltando da loja, assim. Sabe o que aconteceu? Hum. A gente pegou... A gente chegou na rodovia, o carro não para. E a gente achou que era... Era gasolina, mas na verdade era porque o Maicon, tipo... Como é que é, amor? Deu um problema no sensor do módulo lá da... No módulo do carro. O carro travou. Começou a ser tudo quanto é a luzinha do painel. Aí eu andei uns 10km de a pé. Rapaz, foi um desespero. Aí o nosso celular não pegava sinal. Não conseguia ligar pra seguradora vir buscar um carro. Armando o tempo de chuva. Pensa numa confusão, rapaz. Ah, mas essas coisas acontecem. E eu achando que era gasolina, meu amor. Essa aqui me encheu o saco. Vamos buscar gasolina. Falei, menina, acabamos saindo pôr de gasolina. O carro sem gasolina. Vamos pegar gasolina direto. Pelo amor de Deus do céu. Isso porque o problema era gasolina e eu cheguei lá no posto e eu não estava com o cartão. O cartão não queria passar. Acabei comprando gasolina à toa, mas na verdade não era. Agora é isso. Pela hora, amor, que eu achei que era o problema na gasolina, mas não foi, né? Rapaz, bem que fala que mulher não tem de carro, né? Se for deixar a mulher no posto de gasolina ou levar o carro no mecânico, pelo amor de Deus. Tá igual em casa, hein, rapaz? Tipo, em casa a mulher sai com o carro, cava a gasolina no meio da rodovia e por aí. Ela fala, liga pra mim. Liga pra mim, eu tenho que sair, pegar a viatura minha lá e vazar pra lá. É difícil, rapaz. E o desespero, mas muito desesperada demais. Aí eu falei, calma, calma. É, gasolina, gasolina. Eu falei, calma, calma, vamos sair de pôr, gasolina, gasolina. Aí, ó, tô falando. É assim mesmo. Não, mas faz parte, mas acontece. Mas eu fico, tô feliz por vocês, viu, compadre? A situação do Céu está boa, viu? Ah, graças a Deus. A situação do Céu está bem melhor que a nossa, né, amor? É verdade. Mas graças a Deus a gente não pode reclamar, não. A gente tá sendo... A gente tem prosperada a gente muito. É, a gente vem sendo abençoada aí bastante, graças a Deus. A gente está movendo a nossa casinha, né? Estão finalizando a nossa casinha aos pouquinhos e tal, mas devagarzinho as coisas vão conseguir. Tem que... Só aquele buraco lá no fundo que a gente não conseguiu fechar. É porque a gente tá pensando em fazer uma piscina, né, amor? Sim, sim. Aquele buraco lá que não sai disso. Eu vi mesmo aquele buraco lá. Então é a piscina. É, a gente tá pretendendo, mas eu não sei se vai dar certo ali, não. Eu não sou muito fã de fazer buraco, sabe, no quintal. Então tampa. É. Se não for fazer a piscina, tampa. Sim, sim. A gente vai aguardar. O engenheiro vai vir aí, vai dar uma ideia pra ver se compensa ou não. Porque talvez depois, futuramente, você vai vender a casa e a pessoa pode não gostar da piscina. Então, vamos analisar. Ela tem bastante... Hoje em dia tem bastante opção no mercado. Ah, tem bastante. E aí, amiga, você conseguiu arrumar um emprego? Menina, tá difícil, hein? Olha, eu deixei currículo naquela cidade toda lá. Não consigo. Tá muito difícil de achar. Até fiz uns bicos de piscina essa semana. É o que tá nos ajudando, né? Ah, então, essa semana eu também fiz uns currículos, né? Comecei a entregar na cidade, né? Não sei pra quê. Não sei pra quê. Não sei pra quê. Pra ajudar, né? Pra ajudar de casa, né? Eu não entendo em quê. O que que falta pra você dentro de casa? Nada mais. Eu trabalho em dois empregos. Justamente pra você não ter que trabalhar. E agora, do nada, é essa loucura. Nossa, amiga, você é muito sortuda. Você não precisa trabalhar. Nossa, é verdade, né? Ah, é pra eu distrair um pouco a cabeça, né? Distrair a cabeça. Não, comadre, você tem que ir mais devagar, descansar. Não tem dois empregos, meu irmão. Tem gente que briga pra ter a oportunidade que ela tem e não sai, não tá contente. Não tá contente. Ah, é verdade, né? Posso me queixar, não. Graças a Deus você não me deixa faltar nada. É, graças a Deus, né? Graças a Deus. A gente fica feliz, viu, compadre? Feliz, assim, a conquista de você aí. Né? O caso, não sei se aí tá. Igual o caso de Rick, um dia não chega lá pra mim. Não, é. É, é. É, é. É, ficou um pouquinho salgado o valor, né? A gente parcelou, mas aí o Maico, né? Graças a Deus conseguiu, com essas promoções dele, ele conseguiu pagar, né? A gente parcelou, mas... Parcelou pouca coisa. Na verdade, não foi nem parcelado. Graças a Deus tá tudo quitado. Foi difícil, não foi fácil não, compadre. Pela verdade, pra você. Mas a gente vai batalhando, né? Luta aqui um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Deus vai abençoando. Mas graças a Deus, hoje tá tudo em paz. Que bom. Nossa, que comida gostosa. Gente do céu, fazia tempo que eu não comia uma comida assim. Ai, que bom, gente. Vem mais vezes aqui em casa. Compadre, caba o água. Pra gente comer. É logo, compadre. Vai pegar mais uma geladeira, amor. Já. Agulho aqui. Eu tenho que colher essa louça, eu vou lavar essa louça ali. Amor, só. Pra gente poder ir. Não, imagina, Zé. Não, imagina, Zé. Deixa eu lavar. Não, não, não. São vídeos que tem gente. Tem que pegar a estrada ali, meu esposo. Eita. Fazer igual aquele que a gente tá vendo como é. Magro. É, fazer igual cachorro. É, fazer igual cachorro magro. Comer. Tomei vazado, né? Espera no que a gente quer. Não, mas gente, vocês comeram bem. Nossa. Comeram, vem. Não, graças a Deus. Então tá bom. Bom, é verdadeiro banquete, né amor? A gente não tá acostumado a comer dessa forma assim, banquete, né amor? Mas que bom que vocês ficavam tão bem. A gente fica feliz de ver o progresso de vocês assim, a gente tá feliz, viu? Vocês têm que aparecer mais gente aqui. Já faz quanto tempo vocês estão casados? Faz 10 anos já? Mais, né? É pra 13, né? 13 anos já. Graças a Deus, né meu amor? A gente sempre se deu bem, né? Graças a Deus. Agora estamos vencendo, né? É, pode reclamar não, mas tá tudo bem, graças a Deus. De vez em quando tem algumas dificuldades, né? Mas é normal, né? É, mas a gente já superou todas, né amor? Graças a Deus. Compadre, fazer igual cachorro magro. Pra cedo, meu compadre. Vou jogar na pista aí, eu não vou. Não, não, compadre. Amanhã eu peço cedo. Eu peço essa semana, vai ser bem puxado pra mim aí. Faz 20 pacotes. Eita. Bom, aparece mais vezes aqui em casa, compadre. Tá perdido? A casa é de vocês. Sinta-se em casa, né? Meia, a gente é em casa. Tchau, linda. Tchau, tchau. Você comeu? Tchau, bebê. Aí a gente vai prajar com o pedido. Vamos pra você ir lá com o pedido, a gente sair e fazer alguma coisa, comer? Comer alguma coisa? Vamos lá, vai sim. Ah, muito obrigada de novo. Viu? Conversa sempre, tá? Foi ali demais. Você tá com o seu meio. Vamos lá, tá? Tá, adeus. Vamos lá, tá? Ai, que bom. Tá, linda. Vem mais vezes, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, que mágico. Tudo bem? Fica com Deus, tá? Tchau, adora aí. Tchau, você escondeu, gente. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou viajar, você tem noção? A viagem, nossa. Amor do céu, eu fiquei até com vergonha, porque ele falou que ia testar o cartão para nós. É assim mesmo, tá? Vamos. Não esquece de escovar os dentes, tá? Eu vou lá, tá? Rapidinho. É, meu Deus do céu. Como é que você lhe dá umas dessas? Como é que você vai falar para o casal de amigos da gente que nunca vem de casa, que a gente ficou sem gasolina, que você está procurando emprego... Não é, amor, mas sem querer. Evelyn, Evelyn, você... Para que ficar mentindo? É a nossa realidade. Não é mentir, você não precisa falar da nossa vida para ninguém. Como é que você oferece dinheiro? Mas precisa mentir? Me escuta, me escuta. Eles vão pedir. Me escuta, me escuta. Como é que pede de mim? Você vai falar... Olha, não, não. Olha, para, para, me respeita. Como que você vai emprestar dinheiro? Você não tem oção? Me solta, você está mentindo demais. Você está mentindo demais. Você fica mentindo demais. Olha, 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 fica aí. Fica aí, fica aí o seu mundinho de princesa. Não pode ser comigo, não. Olha, você vai dormir no sofá. Que mundinho de princesa? Sofá, sofá, sofá. Que mundinho de princesa? É um buraco mesmo. Então você vem falar com a cozinha. Pega a sua menina agora. Você vai falar com a cozinha. Abre essa porta agora. Abre essa porta agora. A casa é minha também. Abre agora. Bora!